— CONSESSO! — no dia, amigalhe. —覇kryr, presidente! — a cuerda, galera, mata. — sim. — bom dia, todo mundo para fora daqui. — direto do meu iglu. — bom dia! — só assim. — hoje não tá fácil, esse... — gente, que frio é esse? — pra que isso? — desnecessário. — eu tô virando picolé. — imagina. — hum, que delícia. — eu vi um pinguim de cachecol passando ali. Mas atenção porque temos plantão Sim, plantão do Jornal Nacional De segunda-feira Atenção Ai rapaz Todo mundo treme né Nossa senhora Não, não é nada não Vai trabalhar Oi Essa foi a melhor pegadinha que eu já vi Vamos tocar de novo Vamos Pode passar na mão Oi Não, não é nada não Vai trabalhar Vai trabalhar Gente, não é nada não Vamos trabalhar Simão, você já escolheu seu modelito Para celebrar o dia do patriota? Sim Tá que breaking news Boemba Boemba Câmara de Porto Alegre Câmara de Porto Alegre promulga dia do patriota em 8 de janeiro A partir de janeiro A partir de agora em Porto Alegre em 8 de janeiro dia dos ataques golpistas em Brasília Vai ser o dia do dia do patriota Ah que legal né Muito bom E como se comemora Como? Como diz outro Invadindo a prefeitura e cagando no tribunal Pegando carona em caminhão Na parte da frente Rezando para o pneu É animado Vai ser um dia animado Aí quando eu falo que câmara não serve para nada dos vereadores Vocês acham que eu estou exagerando Esses caras É, os caras ainda se ofendem É, eles instituíram tá Câmara de Porto Alegre 8 de janeiro agora É o dia do patriota É o dia do patriota É o patriota Tem até uma charge do iote aqui que eu mandei para vocês Que ele sugere uma estátua De um patriotário De um patriota Enrolado na bandeira Cagando E os patriotários aplaudindo Porque teve uma cena exatamente assim Teve Claro que teve Do cagalhão desconhecido No Supremo Foi O cara cagou no Supremo Na sala do Moraes Claro, né Nessa posição Do chandão Nessa posição digníssima Aí Nossa Cara, como é que faz isso, gente? Que cara consegue No meio de um monte de gente, né Tem que ser Não, não E como é que promulga o dia do patriota? Vocês estão falando de coisas diferentes, né Vocês estão falando de Ser diferente? Eu ainda estou no cocô Também, né? No outro Que é a mesma coisa Que no final é a mesma coisa Olha, então assim Não querendo fazer um trocadilho A Câmara de Porto Alegre Ele fez uma cagada Mas podia fazer o que fizeram No Planalto Na casa de quem propôs E o que fizeram no STF Na casa de quem votou Uma peregrinação, né? Boa ideia, meu garoto A peregrinação comemorativa Grande ideia Simão, você já participou Da vaquinha da Michele? É, a Michele Bolsonaro Ela faz um pedido de vaquinha Já participei, sim Mandei 3 quilos de capim Para a vaquinha Depois que eles descobriram Que não precisa desviar relógio Nem joia É só pedir dinheiro Que os caras dão Era tão mais fácil Não, olha Já que vão bloquear o Bolsonaro Dizem que vão bloquear Os 17 milhões de pix Que o Bolsonaro ganhou Aí o gado Os patriotários Inventaram essa Já que vão bloquear o Bolsonaro Vamos de Michele Cara, os caras estão doidos Tem que mandar pix pra Michele E joias E joias é muito bom Você viu essa? Que ela vai lançar uma linha de joias Não é mentira Foi ela que disse Ela vai lançar uma joia Que ela ficou irritada Que falam tanto de joia Que ela vai lançar uma linha de produtos Chamada Mi Joia Mi Joia Simão, a peça principal Ela não sabe o que é cacó Uma Golden Shower de brilho A peça principal vai ser a Golden Shower Brindo assim Exatamente Em forma de cascata Isso é nome É um cacófato E pix Esse negócio de pix É uma pixararetagem Como diz Pixaretagem É, porque eles estão ficando ricos Com esse negócio de pix É isso Pra que ficar dessa vida louca De desviar relógio Quando é só pedir Que os caras dão É, olha Então pra terminar Uma segunda-feira gelada É Por favor Mande pix É Porque nudes não vai dar Tá muito frio Nude não Ninguém quer passar vergonha Olha, tô mandando um nude Mas leve em conta a temperatura E hasta quarta-feira, presidente Hasta quarta, gente Fui 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 Fui